Olha quem não deve estar, quem não vai gostar do que eu vou trazer agora, provavelmente nessa ordem, Lula, Moro e Ciro. Esses três aqui devem estar numa agonia tremenda. Alguém falou pra mim nos comentários, não tô tentando lembrar quem foi agora, não tô conseguindo lembrar, sobre uma enquete que foi feita aqui, não é o país com o vizinho, na Paraíba ali do lado, sabe? Os meninos da Paraíba, né? E eu fui olhar, gente. Vem comigo. Hoje é 1º de fevereiro de 2022, na descrição do vídeo você vai encontrar esse aqui, ó. Bolsonaro dispara. Presta atenção. Bolsonaro dispara em enquete organizada por portal da Paraíba. Portal da própria Praíba. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. Gente, eu tô forçando muito a minha voz. A culpa é de vocês. Vocês ficam mandando tomar uns remédios, o negócio funciona, aí eu me empolgo demais, porque eu não sinto mais a dor, daqui a pouco de noite eu não durmo. Bom, a lojinha do canal tá aqui na descrição do vídeo, nosso link, vai lá, compre por lá. Também tem a nossa live todos os sábados, às 21h, vou tentar me moderar aqui um pouquinho, né? Às 21h, todos os sábados, e aqui você sabe. Aqui você participa, aqui você... Seus comentários são todos lidos e você faz a live. O portal de notícias Paraíba Minuto, voltado ao público local do estado nordestino, iniciou uma enquete eleitoral para saber a preferência de seu eleitor nas próximas eleições presidenciais. Bom, já passaram por ali Moro, que foi um fechame total, Lula, dispensa comentário, e Bolsonaro. Esse, os vídeos falam por si só, né? Bom, o voto é registrado apenas uma única vez, controlado pelo IP digital do computador ou smartphone, utilizado para a escolha do nome. Entre eles, os mais cotados como o atual presidente, Jair Bolsonaro, o ex-presidiário Lula e ainda Ciro Moro e Dória. Bom, vamos lá, né? A parte que vocês querem ouvir. E como já era de se esperar, ao contrário do que dizem as pesquisas tradicionais, em alinhamento com o Datapolvo... Só antes da gente continuar, lembrem-se. As pesquisas mais antigas dão 43 para Lula, 23, 22 para Bolsonaro. As mais recentes colocaram pau a pau. Para dizer assim, não, vamos mentir, mas vamos uma mentirinha mais leve? Pau a pau. Então, essas são as duas piadas, né? Bom, vamos lá. Ah, e como já era de se esperar, ao contrário do que dizem as pesquisas tradicionais, e em alinhamento com o Datapolvo, Bolsonaro disparou na preferência. Com acachapantes... 88%! Você não ouviu errado, fio. Paraíba, 88% da galera é Bolsonaro. O equivalente a 49... Ó, o equivalente a 49 mil dos 56 mil votos computados até as 14 horas dessa segunda-feira, 31, isso é de ontem. Porque se olhar hoje, a lapada deve ser maior. Gente, de 50... De 56 mil votos, 49 foi para Bolsonaro. Menino! Continuando, né? Continuando. A soma de Lula, Moro e Ciro chega a apenas 11%. E chega a dar pina do governador Carça Apertada. Que soma praticamente 0%, com menos voto do que Felipe Dávila do Partido Novo. Eita, lasqueira. Simone Tebbit, Rodrigo Pacheco e Alessandro Vieira, que já anunciou a desistência da... Não, gente! Ai, ai. Somados também não conseguiram acumular sequer 170 votos. Eu vou ler de novo, gente. Não é cada um, não. Ó, ó. Ó, ó. Ai, meu Deus. Eu vou ler. Cadê? Presta atenção. Simone Tebbit, Rodrigo Pacheco e Alessandro Vieira, que já anunciou a desistência da disputa presidencial. Somados, tudo junto e misturado, sequer conseguiram juntar 170 votos. Tá aqui o print, gente. A enquete será encerrada hoje, mas demonstrou a força de Bolsonaro no Nordeste. Para votar é só acessar o link. Aí tá o link aqui, gente, na matéria, né? Quem quiser, entra na descrição do vídeo, pega o link da nossa matéria. Dentro da matéria tem aqui no finalzinho o link, tá? Qual você quiser, que quiser votar. Parece que acordaram, finalmente, do pesadelo esquerdo pata. Tá aí? Olha... Quem diria, hein? A ontem, 56 mil votos, 49... E olha só, gente, que eu li hoje, eu trouxe uma matéria, né? De um site aí, que disse, inclusive, que, de acordo com algumas pesquisas, dão Lula vencendo em primeiro turno, hein? Eu quero entender como é que é a vitória aos avessos, ao contrário. Talvez Lula seja o primeiro a perder em primeiro turno. Talvez seja isso, né? Pode ser. É. Pode ser. Eu tô bismado. Até ontem, 14 horas, 56 mil votos. Dos 56 mil votos, 49 mil votos dos paraibanos foram pra Bolsonaro. Gente, eu falei... O que que leva a isso, gente? Bolsonaro fez pelo nordestino o que nenhum presidente fez em toda a história do Brasil. Levou água. É o maior recurso... Ó, gente, até me arrepia agora, faz aqui. É o maior recurso para os nordestinos... Nordestinos... Não é ouro, não é... Claro, é ouro, é prata, é bom também. Mas vamos dizer assim, no geral, o maior recurso para o nordestino é água. Água. Água doce, água potável. Por quê? Porque os caras aqui plantam. Os caras aqui irrigam. E o nordeste, ele sofre com a falta d'água. Bolsonaro foi lá e levou água. Levou água através do São Francisco. De postos com... Postos de... Estação de... Estação de... Bolsonaro usou isso para libertar as pessoas do nordeste. O PT tinha nas mãos, gente, durante 14 anos. Ó, se o PT quisesse realmente permanecer no poder por muitos anos, Era só não ter roubado do povo. Podia ficar alternando Lula e Dilma lá. Era só não ter roubado do povo. Porque eles entraram com essa promessa. Lula sai em 2010, ainda, no auge, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. De verdade, a gente só vai saber depois. Mas ele sai no auge. Entra Dilma, Dilma se reelege. Aí vem a desgraça toda, se descobriu a podridão. Mas esses caras não tivessem feito isso. Estavam no poder até hoje. Se tivessem dado ao nordestino, o que o nordestino queria? Água. Tá aí o Rio São Francisco chegando a Rio Grande do Norte. Agora, dia 9, gente. Final do Rio... Aí tá, final. Acabou. Três anos de governo. O cara fez o que não fizeram em 14. Em 14 anos. Não é à toa que Bolsonaro é muito bem recebido no Nordeste. Não prometeu. Mas mostrou que quem quer fazer, faz. Parabéns ao nosso presidente. Na descrição, a chave piques, conta bancária, curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um ajudador do nosso trabalho. João Gonçalves de Oliveira, um abraço, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho. Lembrando que a nossa lojinha tá aí na descrição. Entra lá, compra, ajuda. Vai estar fortalecendo o canal. Fui, gente.